O aplicativo em segundo plano, né? Então, primeiro você precisa entender o que é o primeiro plano e o que é o segundo plano, para depois entender o que são os aplicativos em segundo plano. O primeiro plano é o que está aberto nesse momento. Eu estou aberto na minha tela, no meu celular, nesse momento, as configurações na parte de armazenamento. É o que eu estou vendo agora aqui na minha tela. Então, qual aplicativo está aberto em primeiro plano? O aplicativo de configurações, na parte de armazenamento. Se eu vier aqui e apertar aqui, por exemplo, no aplicativo câmera, vai abrir a câmera do meu celular. Qual aplicativo que está em primeiro plano? A câmera do meu celular. Então, se não está aberto em primeiro plano, então está em segundo plano. Entendeu a lógica? Então, eu fui por um outro caminho para você entender como que funciona o segundo plano, né? Primeiro eu expliquei o que é o primeiro plano, para depois você entender o que é o segundo plano. Então, no caso, o que não está aberto nesse momento na tela do meu celular, está aberto em segundo plano. Bruno, mas para que serve o segundo plano? O segundo plano serve para várias coisas, né? Vou dar um exemplo do WhatsApp. Como que o WhatsApp vai saber que chegou uma mensagem nova para você? Somente se ele estiver aberto em segundo plano, verificando de tempo em tempo se tem mensagem nova. Como que o Facebook vai saber se alguém te marcou em uma foto? Somente se o aplicativo Facebook estiver funcionando em segundo plano, verificando de tempo em tempo se alguém te marcou no Facebook. E por aí vai. Então, basicamente, todos os aplicativos funcionam em segundo plano. O aplicativo de e-mail, basicamente todos os aplicativos têm um papel, uma função no aplicativo em segundo plano. O aplicativo relógio, né? O aplicativo relógio, o despertador, ele tem que funcionar em segundo plano, né? Cadê aqui? O aplicativo relógio... Opa, já passou, né? Aqui, ó. O aplicativo relógio, eu preciso dele ativado em segundo plano, por quê? Porque quando chega naquela hora específica, o celular tem que tocar o alarme. Então, por isso, o aplicativo relógio, ele funciona em segundo plano também. Então, cada aplicativo tem uma função, tem um papel, o uso do segundo plano, tá? E é isso que significa o uso em segundo plano. Música 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 Música